Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado e hoje é sexta-feira. Sexta-feira, pato novo não dá mergulho fundo, você que é novata, novato no mercado, espero que tenha ficado de fora e aprendido um pouco mais, sexta-feira é dia do novato aprender o nosso candle semanal por hora. Olha aí, é um candle de lado, será que vamos andar de lado no semanal, no diário? A média de 21 ainda é uma resistência ferrenha e estamos andando de lado no diário. Não estamos não, Dom, rapaz, coloca um retângulo aqui, olha, e vê só o que o mercado está fazendo. Ele está trabalhando aqui, no zig-zag, enquanto ele não rompe ou não perde, é mercado andando de lado. Simples assim, nos 60 minutos, nós não fizemos topo mais alto que o topo anterior, mas não perdemos o fundo. Tira essa seta feia daqui, a gente quer romper o topo, o mercado tem que ir para deixar o pessoal feliz. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Vamos começar o nosso vídeo de hoje com a dona Oi, que por hora tenta fazer uma retomada da correção que fez ontem. Junto com o mercado. O mercado ontem corrigiu. A dona Oi corrigiu. O mercado hoje faz retomada. A dona Oi tenta a sua retomada. Isso aí você tem que ficar de olho, entender as correlações. Dom, vai fazer vídeo amanhã sobre a Oi, falar do semanal, diário, 60 minutos, suporte, ponto onde a gente possa fazer operação igual a gente fez ontem, colocou o dinheiro no bolsito. Só depende de vocês. Tem que colocar nos comentários. Se colocarem, amanhã 14h21 tem um vídeo da dona Oi. Fer 3, olha aí rapaz, o amigo Dom colocou a linha verde aqui, o papel rompeu fora do horário do operacional, voltou, não perdeu o fundo. Eu digo o quê? Se não perde o fundo, está valendo a linha. Você operou 19,95. Se operou, rapaz, é dinheiro no bolsito. Uma explosão fantástica. Eu fiquei de fora. Mas Dom, você faz a leitura e não faz a operação? Eu opero dentro do meu operacional e escolho aqueles papéis que eu opero sempre, quase todo dia, muito, toda semana. Os mesmos papéis estão aqui na minha área de operação e não é esse computador. Eu opero com a tela negra. Faço isso sempre. Escolho uma gama de papéis e estou sempre operando. Eu conheço a dona Maria, sei como é que ela está se mexendo aqui e faço a minha operação. Então, dou aí para você essa aula que é importante. Na tela agora, ABC, B4, banco, faz parte da minha carteira de longo prazo. Já fiz aula do papel aqui. É um papel que estou confundo e olha, vem fazendo retomada. Rompeu 16,34. Quem está na operação, cuida da operação. Quem está de fora, faz um bom estudo. Quem sabe a gente não dá uma aula nesse papel, que é um papel para longo prazo para quem pode estudar. Como vender ações que você não tem e ganhar dinheiro. Day trade com ações na ponta vendida. Esse é um vídeo restrito para o pessoal do Telegram. Você faz parte do Telegram? Pede lá. Não está no Telegram ainda? O link está na descrição do nosso vídeo. Entre a casa e a sua, você não paga nada. Estude em equipe. Se vocês fizerem muitos pedidos, mas muitos pedidos mesmo. Esse vídeo de fechamento bater a meta. Amanhã, 8 horas da manhã, já tem 2.200 visualizações. Às 9h21, eu libero para todo mundo aqui no canal. Mas, tem meta. Eu vivo no regime de metas e limites. Isso faz de mim quem eu sou, é parte. Então, preciso continuar assim. Você me ajuda, que eu te ajudo. Vamos juntos. Tia Maga, Emiglu, fez topo, fez correção. Deixou o fundo mais alto, não perdeu o fundo. Então, olha aí, o 19,71, vai comprar no 7,1? Claro que não. 7,2, 7,3. E aí, você busca uma operação e vê. Dom, será que eu consigo pagar esse stop? Cadê o fundo? 5,42. Opa, com 5,5 de stop, estou abaixo do fundo. Vou fazer esse bom estudo. Bid 11 na tela, outro papel que tocou o fundo. E olha que escadinha bonita. O problema é que o papel faz correção. E olha aí, 10%. E aí, colocar um stop aqui, fica impossível. Tem que usar um stop administrativo. Isso aqui é uma coisa bem bacana. Essa semana toda, eu me preocupei a dar aula. Você tem tempo no final de semana? Faz a maratona, abertura e fechamento. Segunda pega. Abertura e fechamento terça e vai até a sexta-feira e faz anotações. Tenho certeza que no vídeo de segunda-feira, você vai escrever nos comentários para mim, Dom, eu fiz a maratona da semana e percebi que com o tempo, tranquilamente, aprendi muito mais com os vídeos de abertura e fechamento. Pode acreditar, faz isso que é importante. Usem 5, outro papel que tocou o fundo. E olha, foi. Está indo bonito, bonito, quem sabe uma linha verde? Coloca aí nos comentários. Dom, por que você desprezou isso aqui? Porque isso aqui é quando faz o dedo gordo. Alguém que está operando e sai da operação e o papel já se recupera. Você pega um momento ruim de mercado, compara o candle com o candle do mercado no mesmo momento e vê, opa, o mercado fez o mesmo movimento, o papel acompanhou. Nada demais. Você tem que pegar as correlações, rapaz. Prio 3, outro papel que, olha aí, fazendo retomada e retomada. Bonita, bonita. Já merece uma linha verde? Sim, claro que merece uma linha verde. Coloca nos comentários. A mer 3 no semanal, para você entender a importância de um ponto. Dá atenção a essa linha aqui, 38,88. Olha aqui, como briga nesse ponto. O papel aqui decide se recusa e faz correção ou se testa como suporte e depois faz uma explosão. Se você está de olho no papel, porque o papel fez uma correção muito forte e fez, saiu lá de cima e olha o tamanho da correção, rapaz, mais de 60%. E agora ele tocou o fundo e ele tocou o fundo no local onde a gente deu aula. Olha aqui, é fundo, é fundo. E a gente faz o que aqui? Faz um bom estudo. Joga nos 60 minutos e procura aqui uma operação. Já dá para fazer uma operação no papel? Claro que dá e por isso é só você colocar nos comentários que no vídeo de abertura de segunda-feira a gente coloca uma linha aqui, quem sabe azul, quem sabe verde, depende do fechamento de hoje. Olha como é importante você ficar de olho no papel e reconhecer os sinais na tela. Fica de olho nesse sinal. Aqui ele está nos 60 minutos, sugeriu correção e a correção foi feita. Logo, logo aqui no vídeo, acompanha. Você vai ver nos 5 minutos, sugeriu correção. A correção foi feita. Se você sabe operar, é dinheiro no bolsito. Aprende. O seu resultado é um paralelo daquilo que você sabe e como usa o que sabe. Vem comigo. Em Teobras, outro papel que essa semana a gente colocou o dinheiro no bolsito e eu vou carregar. Já fiz primeiro, segundo alvo. Esse aqui, olha, a filha criada vai comigo. Enquanto esse papel subir, não vendo é nunca. Agora, se desce, vai me tirar no stop, porque sempre tem um stop. Sim, que é na tela, pegou o ponto de compra a 10 horas da manhã, fora do horário do operacional. Correção de mais de 7. E agora a gente tem que fazer um bom estudo. Vale a pena fazer essa operação aqui no 2438? Antigona, antigão, coloca nos comentários. E GTA 3 corrigiu e não perdeu o fundo. Beleza. O papel está dentro de um caixotão bonito. 37,22. Quero saber se as antigonas e os antigões fariam essa operação. Coloca nos comentários. Eu leio os comentários e respondo. Susb3 e aqui a gente vai ver o mesmo sinal. Primeiro a gente vai nos 60 minutos. Foi aula do vídeo de abertura. Perdeu o vídeo de abertura? Aqui, olha, tem um quadradinho no final com o vídeo de abertura. Você vai entender melhor do que eu falo no fechamento. Em cima um quadradinho com o vídeo e o YouTube julga que é importante para você. Pelo que você vem navegando. Então, veja os dois vídeos e continue estudando aqui no YouTube. Preste atenção. A gente deu aula na abertura desse candle. Que ele delimita o topo, delimita o fundo e dá para operar. Vencendo ou perdendo. Eu falei para não operar a abertura, pessoal. Não opera a abertura. Aguarda. Expliquei toda essa operação aqui. Se você perdeu o vídeo de abertura e não clicar aqui embaixo depois para ver. Olha, vai se arrepender. Certeza. Não operei a abertura. Ele desceu. E o que eu disse na abertura? Não, vou repetir aqui. Você vai precisar ver a abertura. Bum. Dinheiro no bolsito. Dinheiro no bolsito. Olha o sinal aqui. Que a gente viu no 60. Ele está nos 5 minutos. Deu para operar? Claro que deu. Eu não operei porque já tinha colocado o dinheiro no bolsito. Se você opera e sabe operar, pronto. Na plataforma. 5 minutos. Zerando as suas operações no day trade. Para quem sabe e pode fazer. Com o que eu divido aqui com você todos os dias. Eu não acredito que você não vai deixar um like aí. E que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Você ajuda o meu trabalho, o meu esforço, o meu empenho. Eu não faço canal sozinho. Nós fazemos juntos. Você é parte do time. Lupa 3. A compra das 10 horas da manhã quase sempre leva a correção. E olha aqui. Abre lá em cima 10 horas da manhã. Tem gente que ouve cuidado. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. E vai aprendendo. Esperar o papel chamar. O papel não chamou, você fica de fora. Cirela na tela. A gente fez um bom estudo. Eu disse. Olha, rapaz. Não compra na pernada. Deixa que o papel corrigir. Ele corrigiu. Perdeu o fundo. Claro que não. Olha o fundo aqui. O outro aqui. Muito mais alto. Vale a pena buscar uma operação nesse papel agora? Claro que vale. A gente tem que fazer um bom estudo nesse papel. Pede nos comentários. Rapaz, menina. E RBR3 andando de lado. Por hora, tudo ok. Cogna fazendo o mesmo movimento. A gente já tem ponto de estudo. Na tela, os percentuais. Mais o IBOV, 1.48 positivo. Dólar para baixo. Vídeo 11, 7,21. Zin 5, 6,52. E Prio, 7,09 positivo. Nas correções, Eduk, 2,22. Amer, 2,50. E Cogna, 0,88. Que bom ter você por aqui. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até amanhã com mais uma videoaula. Se Deus quiser.